O Estado brasileiro faz muita coisa que ele não deveria estar fazendo. E não faz aquilo que seria mais indispensável e que a nação demanda, que é atender as necessidades básicas, elementares da cidadania. Olá, o Um Brasil recebe hoje o economista e escritor Eduardo Gianetti e aproveite para visitar o novo site do canal Um Brasil, umbrasil.com. Gianetti, muito obrigado por estar aqui conosco. Gianetti, eu vou começar com uma pergunta relacionada a uma frase que eu escutei sua há pouco tempo que eu achei muito interessante. Você afirmou que o Brasil precisa de menos e mais Estado ao mesmo tempo. O mais comum, acho que você vai concordar comigo, é ter economistas ou pensadores da realidade brasileira que defendem ou uma coisa ou outra. Onde é preciso que o Brasil, que exista mais Estado no Brasil e onde menos? O Estado brasileiro está onde não deveria e não está onde deveria. Por isso que é menos e mais. O Estado brasileiro devia... Não precisa estar envolvido em atividades empresariais, não deve. Não deve subsidiar grupos privados, não deve proteger a economia, não deve dar pensões para funcionários públicos completamente desconectadas da realidade brasileira. O Estado brasileiro faz muita coisa que ele não deveria estar fazendo. E não faz aquilo que seria mais indispensável e que a nação demanda, que é atender as necessidades básicas, elementares da cidadania. Saneamento básico, ensino fundamental de qualidade, saúde pública digna para toda a população. Um sistema de aposentadorias que seja universal e que dê um mínimo de dignidade para a população comum e não esse sistema de castas muito extravagântico que se criou no Brasil. Então, nós temos esse paradoxo. O Estado brasileiro está onde não deveria e não está onde deveria. Então, ele é grande demais e pequeno demais. Uma das melhores metáforas que eu conheço para o Estado brasileiro é devido ao Sérgio Abranches, que é um cientista político carioca, que eu acho perfeita e que, no fundo, é o que eu estou dizendo. O Estado brasileiro é um leviatã anêmico. Outra de suas declarações recentes que me chamou muita atenção, que é o Brasil precisa de menos Brasília e mais Brasil. Me suou, Janete, e me corrija se eu estiver errado, mais ou menos aquilo que é muito comum na experiência europeia, na ciência política, que é a subsidiariedade. Que é aquela ideia de que as decisões políticas têm que ser tomadas onde aquilo afeta a população mais próxima. E, quão mais amplo difuso for o tema, mais amplo pode ser o fórum de decisão. É a mesma coisa aplicada à economia? A sua ideia de menos Brasília e mais Brasil? Não é a mesma. A economia é uma dimensão dessa proposta. A regra de ouro deveria ser, na economia, a seguinte. O dinheiro público deve ser gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. E nós não cumprimos essa regra no Brasil. Longe disso. O que acontece na história brasileira, e esse é um assunto que eu tenho estudado, é que o Brasil nunca se decide por um modelo de Estado. Ou ele vai para o pêndulo da centralização, ou ele transita para o outro extremo da descentralização. Se você pegar um panorama da história brasileira, você vai ver esse pêndulo batendo de um lado para o outro, desde a independência. O primeiro reinado é centralizador, a regência é descentralizadora. O segundo reinado é muito centralizador, a república no Brasil é feita em nome da descentralização. Por isso que se chama, passa a se chamar ao país uma república federativa. É curioso porque é uma federação que foi decretada pelo governo central, não é uma federação que surgiu. Talvez seja um único caso de uma federação que surge por um fiat, por um ato do governo central. Não foram 13 colônias que fizeram o Estado? Não, foi o governo central que decretou o Estado federativo, mas a grande bandeira republicana era a autonomia dos Estados. Então você teve a República Velha descentralizada, vem a Revolução de 30, centraliza violentamente no Estado Novo. O Getúlio nomeava até um carteiro em Manaus. Tudo passava pelo governo central. Redemocratiza, descentraliza de novo. Vem o regime militar, centraliza radicalmente. Eu me lembro, eu era jovem, me impressionava o fato de que na época do regime militar, até os secretários da Fazenda dos Estados eram nomeados em Brasília. Os interventores não tinham autonomia para indicar quem ia cuidar das finanças do Estado. Tinha que passar por Brasília, porque Brasília queria ter um controle absoluto das finanças estaduais. E tinha. Vem a redemocratização nos anos 80 e a nova Constituição em 88 e opta por um Estado federativo. Por um modelo de Estado que não é unitário, como era no regime militar, altamente centralizado, mas sim por um Estado federativo. Em princípio, nenhum problema. Decentralizar é um dos modelos disponíveis e perfeitamente viável, eu considero até superior, porque é aquele princípio de que o dinheiro público é gasto perto de onde ela é arrecadada. Só que o ITTU teve um problema. Decentralizaram as atribuições do setor público, educação, saúde, segurança, transporte, saneamento, passaram para os entes federativos, estados e municípios, mas não descentralizaram a autoridade para tributar, que continuou altamente concentrada na União. O dinheiro tem que ir e voltar. Então, começou um problema. O dinheiro vai para Brasília para voltar. Os estados e municípios passam a depender todo o tempo de liberação de verba que passa para o Brasília. Esse é um problema para as finanças públicas brasileiras, porque torna tudo muito dependente do governo central. e não é saudável. 80% ou mais dos municípios brasileiros, praticamente nada arrecada. Ele vive de mesada intraconstitucional. Ou fundo de participação da União, ou fundo de participação dos municípios nos estados. Isso é uma receita para uma utilização do dinheiro público, porque o cidadão não sabe quanto está pagando, para onde está indo e como está voltando. Um técnico do Senado Federal, que é muito competente, fez um estudo que mostra que quanto menor o IDH do município, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais ele gasta proporcionalmente no Legislativo Municipal, na Câmara de Vereadores. Você tem milhares de municípios no Brasil que gastam mais com Câmara de Vereador, que ninguém sabe muito bem o que faz no município pequeno, do que gasta com saúde, do que gasta com saneamento. Ou seja, se perde muito dinheiro nesse passeio. Duas coisas mais eu vou dizer sobre isso, que eu acho importante se frisar. Primeiro, num regime federativo para valer, só vai para o governo central dois tipos de recursos. o que é para financiar atividades que só o governo central tem condições de fazer e precisa fazer. Como segurança das fronteiras. Fronteiras, Banco Central, diplomacia, órgãos reguladores. Tem atividades que são típicas do governo central e nós não podemos prescindir delas. Esse recurso financia essas atividades. Num país heterogêneo como o Brasil, aí é a segunda categoria, é natural que os estados mais prósperos transfiram algum recurso para os estados menos favorecidos. Tem uma redistribuição interregional. Este recurso passa para o Brasília. A redistribuição é feita pelo governo central. O que não é, a minha proposta, o que não é dinheiro para financiar atividade que só o governo central faz e o que não é redistribuição regional, não precisa e não deve ir para Brasília para voltar. Ele fica e é gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. Você para com o passeio do dinheiro. E você tira muito do butim que se disputa em Brasília, que é a apropriação desses recursos que não deveriam ir para lá e acabam indo. Eu acho que isso vai trazer enorme melhoria na qualidade do gasto público no Brasil. O outro aspecto é o aspecto de cidadania. Nós precisamos ter no Brasil uma cidadania tributária. O conceito fundamental da cidadania tributária é que consiste em uma coisa simples, que é a seguinte. O cidadão brasileiro sabe quanto paga da sua renda em impostos, para onde vai e como está voltando. Se você descentralizar, isso é perfeitamente factível. O cidadão sabe, olha, eu transferi tanto da minha renda, do meu trabalho para o governo, para este governo, e voltou dessa maneira. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. Todos nós moramos na nossa cidade. O governo local é onde acontecem as coisas relevantes para o cidadão. O que não dá para continuar é num país onde 40% da renda nacional transitam pelo setor público e nós não temos sequer metade dos domicílios com saneamento básico. Não temos sequer alfabetização universalizada para a população. Não temos sequer um mínimo de saúde pública digna. Estamos às voltas com epidemias do século XIX. Tem alguma coisa profundamente errada nas finanças públicas brasileiras. É lógico que previdência é problema, é lógico que juros é problema, mas tem mais coisa. E eu acredito que esse federalismo truncado é um elemento central para entender por que é que piorou tanto as finanças públicas no Brasil. De certa forma, você propõe uma reforma, uma reforma do Estado, da estrutura... Vamos completar o movimento em direção ao Estado federativo, que se esboçou em 88, mas ficou interrompido. Eu chamo isso federalismo truncado. Nessa ideia das reformas, se tornou uma espécie de lugar comum afirmar que o Brasil precisa de algumas reformas, a gente está falando de outras, como a reforma da Previdência, que se fala. Mas tem uma série de outros problemas. Talvez para que você faça uma reforma sólida em aspectos que são muito importantes para a parcela relativamente grande da população, como a reforma trabalhista, que passa por problemas de regulamentação agora, ou a própria reforma da Previdência ainda não feita, para que elas sejam sólidas é necessária uma certa legitimidade percebida nos governantes. Ou seja, talvez seja necessária uma reforma anterior, talvez fosse uma reforma do sistema político eleitoral, para que as pessoas se sentissem mais representadas por aqueles que devem representá-las. Até para poder fazer outras propostas, reformas como a que você acaba de... São muitas reformas ao mesmo tempo que são necessárias no país. Se você completar o movimento rumo a um genuíno Estado federativo, a desfuncionalidade do governo central será menos danosa para o país. Não é tão grave. E você vai ter muito mais autonomia e muito mais participação dos cidadãos no processo decisório, na cobrança, na fiscalização, na transparência. Por isso que eu defendo menos Brasília, mais Brasil. Agora, você tem absoluta razão. Nós temos um presidencialismo de coalizão no governo central que se tornou totalmente desfuncional. No início do mandato, o presidente recém-eleito tem um capital político, ele consegue nomear um bom ministério, consegue liderar algumas reformas. Isso ocorreu com Fernando Henrique, ocorreu com Lula. A partir do momento que vem uma crise, o resto do sistema político, que está dando apoio apenas na expectativa de abocanhar pedaços do poder, ele começa a ficar assanhado. É mais ou menos como a relação entre o parasita e o hospedeiro. Enquanto o hospedeiro está forte, o parasita está quietinho. A hora que o hospedeiro fraqueja, o parasita avança e começa a demandar, e começa a sugar, e começa a querer mais. Isso ocorreu em todos os governos da redemocratização para cá. E nós temos que sair disso. Uma das razões pelas quais isso acontece, são duas, fundamentalmente. Primeiro que nós não temos partidos com coerência programática. O Brasil tem 28 partidos no Congresso e não tem nenhum partido mais. Tinha dois partidos que prometiam se tornar genuinamente partidos, que eram o PT e o PSTB, e que, por tudo que aconteceu, deixaram de ser. Então não dá para ter 28 partidos, e muito menos uma situação em que tem 28 e não tem nenhum. Se o Brasil tiver quatro ou cinco correntes de opinião que justificam a existência de um partido, já é muito. E com quatro ou cinco partidos, dá para imaginar que se governe não com base em fisiologismo e expectativa de benesses, mas com base em programa, em propostas. O presidente eleito sabe que vai contar com a base de sustentação, não pela perspectiva do parasita de se assenhorar do poder, mas sim porque aquelas propostas e aquelas ideias fazem parte de um projeto. É para isso que nós temos que ir. Agora eu repito, o estrago do presidencialismo de coalizão será muito menor se ele não mudar, se ele continuar como é, se nós tivermos menos Brasília, mais Brasil. É lógico que vai ter problemas também em governo local e estadual, não tem a menor dúvida. Mas é muito mais passível de correção, porque vai ter mais controle por parte do cidadão, que sabe quanto está pagando, para onde está indo e como está voltando ou não. quando ele vê que o município gasta mais com câmara de vereador do que gasta com saúde, ele vai exigir uma mudança. Caso haja essa clareza dessa... Mas tem que trabalhar para ter. Cidadania tributária é fundamental e não existe hoje no Brasil. A boa parte dos brasileiros sequer sabe que paga imposto, porque são impostos indiretos que estão no remédio, que estão na luz, que estão no combustível, que estão no telefone celular. Ele não sabe. 36% do preço dos remédios no Brasil, na média, é imposto. É uma maluquice. E o cidadão não tem noção disso. Você mencionou a Constituição que está fazendo 30 anos. É até uma preocupação do próprio Brasil esse ano falar desses 30 anos da Constituição. Você vende o painel agora no qual você chegou a mencionar e houve uma discussão sobre esses 30 anos da Constituição também. É a Constituição que foi considerada e é uma Constituição muito importante como passo democrático, Constituição cidadã, como mencionava Ulisses Guimarães. Mas, ao mesmo tempo, você mesmo percebe que há alguns problemas estruturais. A Constituição brasileira, apesar de bem intencionada, envelheceu rápido demais porque os Estados democráticos normalmente têm Constituições que duram muito mais tempo antes de se perceber alguma necessidade de um Bill Wright. A América Latina, pela sua própria formação histórica, padece de um problema que já foi chamado de constitucionalite. que é uma propensão a renovar pactos fundamentais de ordem constitucional. Dentro, muitas vezes, da ilusão de que isso resolverá os problemas. Se isso resolvesse problemas, a América Latina já teria resolvido todos, porque a média é em torno de nove por país. Realmente, são sociedades que têm muita dificuldade de enxergar algum tipo de carta de princípios básicos da convivência humana que tenha uma permanência no tempo. Eu acho que a Constituição de 88 brasileira traz avanços, ela tem conquistas importantes que devem ser preservadas, mas ela é muito detalhista. Às vezes, eu pego a Constituição, fico folheando. A Constituição brasileira define quanto dos gastos em irrigação devem ser obrigatoriamente feitos na região Nordeste. colocar isso na Constituição é realmente, não tem o menor cabimento. Tem um artigo que é delicioso, 240 o artigo, o direito do idoso à vida e à saúde. Eu estou esperando regulamentar, porque imortalizou a população brasileira. É maravilhoso, vamos regulamentar, faltou conversar com uma certa autoridade para ver se ela aceita conferir universalmente o direito à vida e à saúde do idoso. Então, essa ideia de que você vai resolver coisas pôndo no papel é muito duvidosa. Eu respeito as boas intenções da Constituição brasileira, acho que é um avanço, é uma conquista, mas ela tem problemas pelo seu detalhismo e por uma certa ingenuidade de que colocar direitos no papel significa que eles estão garantidos. Eu, às vezes, provoco pessoas que eu respeito muito, constitucionalistas, com a seguinte proposta. Imagine alguém que não sabe nada do Brasil, não tem a menor ideia do que é esse país. Imagine que essa pessoa receba a Constituição brasileira e ela leia a Constituição e tenha que conceber o país que está por trás dessa Constituição. Que semelhança teria com o nosso? Uma outra questão muito desse momento político, 2018, é o fato de nós, no final desse ano, termos uma eleição presidencial. Uma eleição presidencial em que os dois partidos que pareciam se consolidar com, talvez, duas forças políticas sustentáveis, os seis últimos presidentes eleitos foram de dois partidos, o PT e o PSDB, ambos enfrentam dificuldades bastante significativas devido aos processos relativos à Lava Jato, enfim, várias questões. Isso é uma oportunidade para o surgimento de novas facções políticas? Ou existe um risco de uma solução extremista na ausência de partidos consolidados, mais ou menos, em torno do centro do espectro político? Eu acredito que as duas coisas ao mesmo tempo. É uma grande oportunidade de renovação, mas, ao mesmo tempo, nós estamos sujeitos a aventuras indesejáveis que podem, num contexto de descontentamento grave da ampla maioria da população, podem perfeitamente se viabilizar. Eu considero a Lava Jato o mais importante acontecimento político da atualidade brasileira, da vida pública brasileira. Eu coloco na mesma ordem de importância da redemocratização nos anos 80 e da conquista da estabilidade monetária nos anos 90. Por quê? Porque a Lava Jato explicitou, escancarou a deformação patrimonialista do Estado brasileiro. É algo que nos acompanha desde a nossa origem, que é uma relação espúria entre público e privado, na qual quem manda, quem está no poder, quem é governante, o que o Raimundo Faúro chamava patronato político, só pensa em se perpetuar nele e, portanto, usa o Estado para seus próprios fins, como se a sociedade existisse para servi-lo e não o contrário. E grande parte do empresariado, não posso generalizar porque tem honrosas exceções, mas grande parte do grande empresariado que prefere buscar o crescimento dos seus negócios por meio de acesso privilegiado a esses governantes do que fazendo o que deveria no mercado, que é inovar, competir, fornecer bens cujo valor é socialmente reconhecido. O encontro dessas duas forças, desses dois vetores é o Estado patrimonialista. O que a Lava Jato fez foi explicitar e escancarar isso de uma maneira detalhada. Nós tivemos, estamos tendo uma aula de sociologia política aplicada que o Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faúro adorariam ter presenciado porque eles teorizaram isso e agora explicitou, detalhou, esse movimento é irreversível. É uma condição necessária, mas não suficiente para a superação dessa deformação patrimonialista. O que depende a superação? O que é condição suficiente? É o que nós, sociedade civil brasileira, faremos com essa revelação, faremos com esse conhecimento, com esse autoconhecimento doloroso que a Lava Jato permitiu que nós fizéssemos nos últimos anos. Mas foi aberta e escancarada a entranha do modus operandi da política no Brasil. Este conhecimento saiu. Se isso existe, é melhor saber do que não saber. Senão é como um câncer assintomático que está nos comendo as entranhas e nós não sabemos. A grande incógnita é como é que a sociedade civil, depois de tudo que aflorou e que apareceu, como é que ela vai reagir? E as urnas estão aí para nós termos a resposta. Você não arrisca uma opinião? Eu sou otimista, eu sou confiante. Eu acho... Você tem que pode surgir... Eu acho que depois da fraude eleitoral de 2014, da grande recessão, com alto desemprego pela qual o Brasil amargou nesses anos todos e de tudo que aflorou da Lava Jato, a população está realmente querendo participar mais porque percebe que isso afeta a sua condição de vida e o seu futuro. E eu acho que essa informação lhes dá e nos dá a condição de uma verdadeira mudança. Agora, eu temo que se isso não vier pela via democrática dentro do sistema das eleições possa acabar descambando para outro tipo de ruptura como foram as revoluções francesas e a revolução americana. O Brasil, de certa maneira, ainda está no antigo regime. Instituições como o foro privilegiado que nós ainda temos são coisas de antigo regime. O sistema de castas da previdência é antigo regime. A desigualdade brasileira abissal de oportunidades é antigo regime. Nós vamos corrigir isso no ambiente democrático ou será que as coisas terão que piorar tanto que virá uma reação da sociedade uma ruptura e uma refundação do modo de fazer política e da relação entre Estado e sociedade no Brasil. Não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui conosco para falar um pouco sobre o seu último livro O Trópicos Utópicos uma deliciosa aventura pelo o que seria a identidade brasileira depois de um debate muito grande sobre três que você chama de ilusões que seriam as ilusões da civilização ou do humano civilizado como você coloca. Eu vou até citar mais ou menos essas três ilusões seriam a ciência que dá a si mesma a possibilidade de explicar o mundo e dar sentido à vida. A tecnologia que possibilita segundo essa ilusão como você fala controlar a natureza. e o processo civilizatório que criaria uma lógica de avanço moral porque ciência tecnologia e processo civilizatório são ilusões. Então o ocidente moderno ele nasce com a promessa de resposta a três grandes inquietações humanas. Primeiro o sentido das coisas o sentido da vida humana do universo. A ciência e a aplicação da lógica e da razão e do conhecimento empírico apareceu durante muito tempo o caminho para se obter respostas. Eu acho que hoje está bastante claro que a ciência é fantástica e maravilhosa eu seria a última pessoa do mundo a ter uma postura anticientífica eu acho que a ciência é uma maravilha uma das maiores conquistas da humanidade mas se tem uma coisa que ela não é capaz de fazer dá respostas a perguntas que ela não tem nem como formular porque a pergunta sobre o sentido humano do universo é alguma coisa que a ciência de partida não pressupõe o método científico é um método de observação do mundo como ele é independente das nossas preferências desejos e busca de sentido então é um conhecimento objetivo que pressupõe que o universo é regido por leis cegas independente da vontade humana então não entregou o sentido que prometeu a tecnologia tem uma ilusão parecida era o grande sonho de assenhoramento da natureza pelo ser humano submeter o mundo natural às vontades e aos desejos humanos de modo que a natureza saciasse as nossas vontades nossas fantasias nossos caprichos de consumo funciona em grande medida está aí a medicina a longevidade tem grandes conquistas mas por outro lado gerou uma ameaça de descontrole do mundo natural que é hoje tremenda que se traduz na mudança climática no fim da biodiversidade na questão dos oceanos que estão sendo irrecuperavelmente danificados e tudo mais então aquela promessa de controle se tornou uma terrível ameaça de descontrole e o terceiro ponto do mundo moderno civilizado europeu iluminista era que com o progresso da civilização o avanço material nós teríamos vidas mais dignas felizes e plenas não há nenhuma evidência de que esse progresso econômico tecnológico científico furioso dos últimos três séculos tem aumentado o padrão de felicidade de realização das pessoas pelo contrário há indicadores muito fortes de que as pessoas estão contentes com a vida que tem buscando alternativas e querendo encontrar outras maneiras de conviver uma das evidências disso é a incidência de depressão no mundo a demanda incontrolável por drogas que alteram estados de consciência tanto legais quanto ilegais há uma crise da ecologia psíquica aliás o Papa Francisco resumiu isso maravilhosamente numa encíclica chamada Laudato Si quando ele diz que os desertos externos estão aumentando no mundo porque os desertos internos se tornaram tão vastos isso junta todas as questões que eu estou resumindo aqui sobre ciência tecnologia e felicidade promessa de realização um dos pontos que você toca até quando você está mencionando esse mundo principalmente quando você fala de ciência você fala também que se a ciência não tem como nos informar nada sobre o sentido da vida tal qual nós desejamos imaginamos a economia de mercado também nos informaria nada sobre ética às vezes cria-se uma expectativa sobre a economia de mercado como se isso fosse também corrigir determinadas questões que na verdade ela não se propõe a fazer a economia de mercado tem méritos inacreditáveis na alocação eficiente de recursos dentro de um certo critério mas ela padece de deficiências graves que o tempo está revelando cada vez mais ela não promove um mínimo de equidade ela acirra desigualdades depende muito das dotações iniciais mas isso ela não corrige quando são muito desiguais ela não sinaliza adequadamente o impacto cumulativo das escolhas humanas sobre o meio ambiente esse é um problema terrível você pega um avião para cruzar o Atlântico você paga o combustível você paga a depreciação do equipamento você remunera o capital da empresa aérea você paga o serviço de bordo todo o CO2 que você emite no trajeto é de graça é um custo enorme mas o sistema de preços não capta porque ninguém é proprietário não tem direito de propriedade isso é uma falha grave do sistema de preços e o sistema de preços a gente tem que entender que o sucesso no mercado não é critério de valor ético é um critério de sinalização de demanda por alguma coisa o próprio Adam Smith que é o pai dessa teoria embora ele fosse crítico em relação a ela diz a opinião favorável de uma pessoa educada vale mais do que o aplauso entusiástico de 10 mil semiletrados é que não dá para viver da opinião favorável de uma pessoa educada porque quem põe a mão no bolso e paga são os 10 mil mas ele tem perfeita noção de que o valor de uma obra de arte não é dado pelo sucesso que ela faz junto ao grande público o valor de uma obra de arte não depende disso depende de estética e de valores que não são dados pela caixa registradora achar que a caixa registradora é sinal de valor ético é um equívoco monumental mas nós estamos em grande medida sujeitos a isso uma das preocupações que eu vejo que norteia a grande parte não apenas desse seu último livro mas do seu pensamento nos últimos anos essa preocupação exatamente com esses com esses valores que não são mensuráveis monetariamente talvez o meio ambiente seja o principal exemplo hoje em dia os avanços tecnológicos que acabam afetando algo que não é mensurável essa ideia de que você mede o sucesso de uma nação pela métrica monetária é um equívoco monstruoso você ranquear você ordenar as nações as mais bem sucedidas são aquelas que tem a maior renda per capita maior PIB per capita isso é um equívoco monstruoso se você está num país ou numa comunidade em que tem água potável de graça isso é como o ar que nós estamos respirando não entra no sistema de preços não entra no PIB aí você polui todas as fontes de água potável você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para comprar a água que foi purificada que foi engarrafada que foi distribuída o que vai acontecer com o PIB? vai aumentar vai aumentar você empobreceu você piorou a vida e o PIB aumentou se você mora perto do seu local de trabalho que é um privilégio vai a pé é como o ar que nós estamos respirando não conta não existe zero se você mora longe do seu local de trabalho pega um carro pega uma condução fica encalacrado três horas no trânsito queima combustível usa equipamento fica nervoso o que acontece com o PIB? aumenta quando a gente tiver que andar com garrafinha de oxigênio no bolso para respirar o PIB vai aumentar de novo e a gente ficou neurótico no trânsito vai ter que se tratar com terapeutas vai pagar o PIB vai aumentar de novo então é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida no sucesso ou fracasso das nações olhando para o PIB per capita e outro ponto que você levanta também Janete é que não necessariamente o aumento da sua qualidade de vida ou do acesso aos bens leva a uma vida mais plena ou com menos frustrações tem um trecho do seu livro um dos ensaios você coloca a diferença entre bens democráticos e bens oligárquicos os bens democráticos seriam e me corrija se eu estiver errado são os bens que você pode ter e todas as outras pessoas do mundo podem ter também isso não afeta os oligárquicos seriam aqueles que você só os tem para diferenciar-se das demais pessoas você faz até uma ilusão e eu sou professor de relações internacionais que me soou e você descreve o dilema de segurança quando um país sente por qualquer motivo que seja que precisa construir mais armas para se proteger ele constrói aí os vizinhos desse país se sentem a necessidade de construir armas por se sentirem ameaçados o que faz com que não apenas os vizinhos dos vizinhos tenham que construir armas mas o próprio país que começou aí você compara no âmbito do consumo uma corrida armamentista por bens oligárquicos está perfeito é exatamente isso é uma corrida armamentista do consumo que funcionaria de que forma? funcionaria de que forma é o seguinte você se sente uma pessoa prestigiada se você tem um carro novo porque as pessoas te respeitam mais se admiram começam a ver um brilho no seu olhar você se sente uma pessoa diferenciada só que quando os outros também alcançam esse bem posicional o bem oligárquico ele perde o prestígio que tem um carro último tipo então você precisa de outra coisa para te diferenciar isso pode ocorrer de muitas maneiras até um título acadêmico pode ser um bem posicional oligárquico você só vai buscar um doutorado porque isso te dá um diferencial em relação aos outros se todo mundo tiver doutorado igual ao seu não tem mais interesse aquilo o que se estudando foi constatado ao se estudar esse assunto é que a partir do momento em que algumas necessidades básicas do ser humano são atendidas a competição passa a ser muito mais por posição relativa como é que eu estou em relação aos outros do que por qualquer outra coisa e aí você entra nessa espiral que eu chamo a corrida armamentista do consumo você vai atrás daquelas coisas que trazem para você algum tipo de distinção e que atraem o sentimento favorável dos demais para a sua pessoa o Malebranche que era um filósofo francês dizia que a grande aspiração do ser humano é ocupar um lugar de honra na mente dos seus semelhantes o que o bem posicional faz é exatamente isso se eu tenho um carro importado último tipo quando eu saio na rua eu sinto que aquilo me traz uma deferência uma respeitabilidade quando eu paro na porta de um restaurante todo mundo olha o bem posicional traz isso o poder também traz isso a fama traz isso a beleza traz isso são bens posicionais se o poder foi homogeneamente distribuído entre todos ele deixa de ter o diferencial se a beleza foi homogeneamente distribuída entre todos perde poder perde poder de compra poder diferencial poder de respeitabilidade e a economia à medida que um país prospera ela se especializa cada vez mais nesse tipo de bem chamados bens posicionais ou oligárquicos leva para uma corrida armamentista do consumo o que não diminui mas aumenta a frustração das pessoas aumenta a frustração você está sempre sentindo que lhe falta alguma coisa trabalhando cada vez mais e cada vez mais ansioso para obter e não leva a lugar nenhum só que ao fazer isso você está perdendo outras coisas extremamente valiosas na vida convivência com amigos convivência com os idosos desfrute de obras de arte a leitura porque você vai ficando ansioso e cada vez mais pressionado para não ficar para trás será que a gente consegue sair dessa armadilha? era um problema ético era um problema de bem-estar humano e agora é muito mais grave do que isso porque essa corrida armamentista do consumo ameaça o equilíbrio do mundo natural então agora há um limite objetivo para a continuidade disso o padrão de renda e de consumo da sociedade americana não é replicável em escala planetária definitivamente aliás um dos dados que está no livro que eu acho uma das coisas mais espantosas é o seguinte nós somos sete bilhões de habitantes no planeta o bilhão que está no topo da pirâmide de consumo são os vitoriosos na corrida armamentista do consumo representa metade das emissões de CO2 de gases de efeito estufa os 3 bilhões que estão na classe média no miolo da pirâmide representam 45% das emissões e os 3 bilhões que estão na base da pirâmide metade sem acesso a eletricidade respondem por 5% das emissões bom tudo que a classe média da humanidade quer é chegar no topo do bilhão que emite metade e tudo que quem está na base justificadamente quer é sair da condição de precariedade em que vive e viver pelo menos com uma classe média só que essa conta não fecha de jeito nenhum e um bilhão de habitantes altamente prósperos estão impondo ao resto da humanidade e às gerações futuras um risco imensurável de perda de condições elementares de vida biológica perda de biodiversidade deslocamentos de populações inteiras problemas que a gente mal consegue imaginar se esse caso venha a se materializar não dá nós estamos no caminho é mais ou menos como um fumante inveterado a humanidade é hoje um fumante inveterado que diagnosticou um eczema pulmonar se continuar no caminho que está vai virar câncer e vai terminar muito mal você cita também nessa sua ideia de processo civilizatório que seria não sei se com a inspiração de Nobre S. Elias mas a ideia de que com a tecnologia para ser civilizatório seriam dois ambientes no qual um você busca o controle da natureza e outro em última instância você procura um controle pelo menos uma autocontenção da animalidade da natureza humana sim são paralelos você considera que essa tentativa racional de conter essa animalidade e as duas naturezas externa e interna elas são possíveis é daí que vem a sua ideia de homem descivilizado como você coloca que seria alguma coisa diferente dessa tentativa de controlar são dois movimentos que se autorreferenciam e que caminham juntos um é o desejo de controlar o mundo natural externo isso tem raízes muito remotas no momento em que se passa de uma economia de coleta e caça para uma economia agrícola em que é primeiro gesto e fundamental tanto que é uma revolução tecnológica de controle das plantas e dos animais para fins de alimentação e de desfrute humano e isso vem nas revoluções tecnológicas e tudo mais só que paralelamente a isso foi preciso domesticar o animal humano não é mais aquele ser absolutamente livre como é o silvículo na floresta como é o pré-civilizado mas passa a ser alguém que trabalha disciplinadamente um número fixo de horas por dia sujeito a ordens a cumprir determinações tudo isso requer um enorme trabalho de cerceamento do psiquismo arcaico do psiquismo profundo do ser humano e essas duas coisas caminham juntas ao longo de um tempo muito longo pelo menos de 12 mil anos para cá não há dúvida sobre as conquistas enormes desse processo mas ele tem limites a tentativa de dominar e de extrair do mundo natural mais do que o mundo natural suporta e as intervenções muito grossas e muito agressivas que se faz ao mundo natural em nome desse assenhoramento da natureza trouxeram efeitos colaterais indesejáveis perigosíssimos como mudança climática para dar o exemplo mais emblemático será que não está ocorrendo algo semelhante na tentativa muito agressiva de disciplinar o psiquismo arcaico do ser humano para que ele se torne altamente competitivo eficiente lógico em tudo otimizador o tempo inteiro pautado por uma lógica da competição calculista é uma pergunta se isso estiver ocorrendo eu chamo isso e eu acredito que sim crise da ecologia psíquica existe um correlato da crise ambiental ecológica que é a crise da ecologia psíquica nós estamos provavelmente causando danos gravíssimos a um psiquismo arcaico profundo que é parte da nossa condição humana e que precisa ser mais tolerado mais respeitado e mais integrado ao nosso modo de ser daí que nasce a utopia brasileira a sua ideia de uma identidade brasileira que não deveria talvez simplesmente imitar essa herança da civilização tal como nos é apresentada pelo mundo ocidental seria uma ideia de uma identidade brasileira em que esse alto domínio imposto poderia ser relativizado seria aí que talvez pudesse encontrar uma ideia de civilização brasileira ou identidade brasileira por caminhos muito tortuosos e não planejados o Brasil acaba se constituindo numa alternativa a essa falência múltipla do projeto ocidental na ciência na tecnologia e no progresso material por quê? porque nós temos um mundo natural preservado em grande medida por acidente geográfico e por uma certa sorte de não termos tido a eficiência dos americanos em destruir tudo e nós temos uma psicologia profunda que não está tão macerada não está tão agredida aviltada por esse processo civilizatório altamente exigente que é o padrão da máxima competitividade calculismo tudo isso que nós sabemos do ocidente do norte do mundo do norte então por acidentes por caminhos tortuosos muitas vezes cruéis o Brasil preservou tanto fora quanto dentro no mundo natural externo e no mundo natural interno preservou coisas extremamente valiosas e que hoje faltam no mundo um mundo natural preservado e uma certa uma certa exuberância subjetiva e uma certa espontaneidade uma força dos afetos o que eu chamo de vitalidade orubá filtrada pela ternura portuguesa que é o que nos diferencia o mais valioso que o Brasil tem é o modo como se integraram na nossa cultura no nosso corpo e na nossa cultura três matrizes íbero europeia ameríndia e africana o modo como isso se fundiu se integrou na vida brasileira tanto na genética quanto na cultura no espírito é o que nos diferencia o que nos promete uma originalidade bela eu acho que nós temos que saber reconhecer o que nós temos de promissor e de belo a ser conquistado é lógico que temos problemas enormes a gente conversou sobre alguns deles no início materiais elementares que tem que ser enfrentados mas não em nome de reproduzirmos aqui o que já deu errado fora o Brasil não deve se render culturalmente na sua consciência um modelo de civilização que chegou ao seu limite nós podemos ousar uma originalidade e sermos quem somos eu acho que a maturidade de uma cultura é a tranquilidade de ser o que se é e é isso que nós temos que buscar não a visão mimética que é simplesmente imitar o que já foi feito lá fora dentro da ideia de que nós somos uma cópia defeituosa do mundo rico nós não somos isso mas sim o modelo de que nós somos uma opção cultural e nós somos alguma coisa que o ocidente perdeu mas que está viva por aqui que é no plano da afetividade das relações pessoais de uma certa disponibilidade para a vida que eu chamo o dom da vida como celebração imotivada isso está vivo no Brasil Janete para encerrar essa entrevista aqui eu vou fazer uma pequena maldade você encerra Trópicos Utópicos seu último livro com uma pergunta eu vou te pedir para responder essa pergunta to pee or not to pee to pee and not to pee do Janete muito obrigado foi um grande prazer recebê-lo aqui tá bom? galera Tchau Tchau Obrigado.